No segundo encontro dos governadores do Centro-Oeste, os chefes de Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal voltaram a discutir os pontos de interesses comuns da região a serem reivindicados ao governo federal a fim de aperfeiçoar a proposta de reforma tributária para que a região não seja prejudicada economicamente. O encontro, que também contou com a presença de representantes de Rondônia e Tocantins, resultou na elaboração da Carta de Cuiabá. Com aperfeiçoamento de alguns itens já colocados anteriormente, como pedido para alteração do atual indexador da dívida dos Estados. É insuportável para qualquer Estado comprometer 15% da receita corrente líquida para pagamento de dívidas. O que nós queremos? Que a União diminua o indexador de 6% ao ano de juros para 2% e que também abaixe esse comprometimento de 15% para 9% da receita corrente líquida. Nós começamos a discutir reforma tributária a partir do ICMS, que é o que está sendo colocado, mas agora nós estamos avançando ainda mais essa união dos governadores. Já estamos falando em infraestrutura, de logística, de outros temas relevantes que são comuns aos Estados do Centro-Oeste. De acordo com os governadores, conforme está proposta pelo governo federal, a reforma tributária será somente sobre o ICMS, que é a principal fonte de receita dos Estados. Portanto, se tiver que ser aprovada conforme está prevista, eles querem garantias, como a criação de um fundo constitucional para ressarcir as perdas dos Estados com a redução das alíquotas interestaduais. E também o ressarcimento de no mínimo 50% das perdas provocadas pela lei Candir desde o ano de 96. Entre os itens da Carta de Cuiabá, também consta a redução da atual alíquota interestadual do ICMS, de 12% para 7% nas operações de saída dos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com destino aos Estados das regiões Sul e Sudeste. E de 7% para 2% para as demais operações de saídas interestaduais. O que queremos é sobreviver. Queremos um Mato Grosso industrializado, um Mato Grosso Sul, meu estado industrializado, Goiás, os nossos Centro-Oeste industrializados. E se tirarem os benefícios fiscais como querem tirar, e além disso fizerem uma reforma tributária sobre o nosso único imposto, o ICMS, os nossos Estados e a região Centro-Oeste sucumbem. O que nós queremos é termos condições de a união, entendendo que os pleitos do Centro-Oeste são procedentes, ampare ao Centro-Oeste, sem desamparar os outros irmãos brasileiros. Sem essa nossa união, com certeza nós não conseguiríamos alcançar os nossos objetivos, que é desenvolver a nossa região, ter uma estratégia de desenvolvimento, não só econômico, mas educacional, profissional, tecnológico, e ao mesmo tempo uma ação que qualifique a região como uma das regiões, ou talvez a região que tenha melhores condições de ajudar o Brasil a crescer. E todo esse trabalho para defender uma reforma tributária que respeite as diferenças regionais, já conta com a adesão de novos parceiros. Como os Estados do Norte, que com interesses em comum, se unem ao Centro-Oeste por mais vigor político perante a União. Os interesses da região Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste são os mesmos. Somos praticamente 20 ou 21 Estados na mesma condição. Temos maioria no Congresso Nacional, senadores e deputados federais. Logicamente, com a liderança dos governadores, nós poderemos conduzir a inviabilidade de uma proposta de emenda constitucional nesse sentido. Então, nós queremos ajudar o governo federal, queremos compor uma federação harmoniosa. E esse é o objetivo do nosso encontro aqui em Cuiabá hoje, para a gente fazer essa consolidação dos nossos interesses.